Olá galera, olá meus amigos, bom dia galera, boa tarde ou boa noite a todos vocês Pessoal esse aqui é o Tapa Fugas, esse é o 5 Aí existe outros né, inclusive o 11 né, que é bem caro Mas esse aqui é bem mais em conta pessoal, na nossa região aqui em Curitiba Tá em torno aí de 42 até 50 reais, certo? Esse aqui é dose única também né, esse aqui é 8ml E a gente vai tá fazendo o uso desse Tapa Fugas Pra tentar salvar esta geladeira que eu tô mostrando pra vocês Tem até um foguinho ali ó, acabei de dessoldar, fica um foguinho aí Mas não tem problema não, é só um foguinho que vai tá saindo algum resíduo de gás, de óleo E ele fica queimando, então hoje a gente vai fazer o uso desse Tapa Fugas aqui Primeiro a gente vai fazer, vamos colocar aqui um pedaço maior de capilar aqui ó Quebrou o capilarzinho, vamos colocar esse aqui ó Pra ajudar aqui na hora de tirar o ar Mas agora a gente vai colocar também uma válvula Schreider ali ó Vamos colocar uma válvula Schreider, que é aquela válvula de serviço né Pra gente poder instalar esta mangueirinha aqui que vem junto com o Tapa Fugas tá pessoal Se você tem dúvida aí sobre isso, não precisa tá A gente já vai deixar bem claro pra vocês aí Não é preciso ter dúvida não Essa aqui ó, é a mangueirinha que vocês precisam usar ali tá Essa aqui, essa mangueirinha ela vai dar certo na rosca da válvula de serviço E também aqui vai dar certo na rosca ali do nosso Tapa Fugas aqui ó Tá pessoal, vai dar certo aqui também pra gente tá tirando e passando pra lá E depois né, depois dele colocado a gente vai colocar o gás atrás do Tapa Fugas Pra que o gás leve ele pra dentro completamente E ele vai ficar trabalhando dentro do sistema por algum tempo né Segundo o que a gente aprendeu aí Dentro de dois dias É pra ele vedar qualquer vazamento Desde que sejam pequenos tá pessoal Vazamentos grandes pode não dar resultado Vazamentos grandes a gente já sabe aí Através também de outros amigos que trabalham né Que se o vazamento for grande não haverá um resultado bom Mas se o vazamento for pequeno Então é, o resultado pode ser quase que 80% Certeza que vai funcionar 80% tá pessoal, não é 100% ainda Então vamos agora mostrar pra vocês aí a geladeira Que a gente vai fazer a colocação deste Tapa Fugas Vamos mostrar aí Tá aí a geladeira galera Uma geladeira bem grande Bem grande mesmo 490 litros É uma baita geladeira Olha o tamanho do congelador dessa geladeira O freezer dela aqui ó Cabe um boi aqui dentro É imenso né É imenso mesmo né pessoal É grande Geladeira muito grande Agora nós vamos lá pra trás Da geladeira mexendo lá no motor Vamos fazer a colocação da válvula Schreider E também do capilar pra nós colocar Pra tirar o ar Agora vamos preparar aqui A nossa Válvula Schreider Válvula de serviço Gente, é o seguinte Quando for trabalhar com a válvula Certo? Você vai fazer isso aqui Vai pegar essa Nossa, tá firme isso aqui gente Vamos ver se consigo tirar aqui ó Se não conseguir Vou ter que pegar dois alicates Pra soltar essa Pecinha aqui Que tá Muito firme Tá, não consegui mesmo Vou ter que pegar Mais um alicate Ou uma troquês Pra tirar isso aqui Tá firme demais Vai aí galera Já consegui tirar Já soltei aqui usando um alicate Um outro peixe Tirei a tampa da válvula Essa tampa Depois a gente vai mexer aqui Vocês vão ver Essa rosca aqui ó Ela é a mesma rosca Da mangueira aqui tá pessoal A mesma rosca da mangueirinha Que é pra Já vem junto com o tapa-fugas Quando você compra o tapa-fugas Essa mangueira já vem junto aí ó Certo? Pra você colocar Depois você vai O tapa-fugas aqui ó E aí vai abrir o sistema Pra que ele entre Ali pra dentro Tá? Vamos fazer Primeira coisa que a gente vai fazer Pra vocês terem uma ideia aqui A primeira coisa gente É o seguinte Nós vamos tirar A válvula Daqui da válvula do serviço Tem uma válvulzinha Tá? Com essa pecinha mesmo A gente tira ela Com a própria pecinha dela A tampinha dela Tem uma travinha Pra gente sacar a válvula Sacador de válvula Olha aí ó Acho que já tirei Tirei ela aí ó Olha aqui pessoal Essa aqui vocês não podem Soldar Com ela dentro Porque tem plástico aí O borracha também O retentorzinho Vai derreter Então Vamos deixar ali do lado E agora sim Agora a gente vai preparar Pra colocar essa válvula aqui Onde é que tá esse foguinho aqui ó Olha aqui ó Vamos colocar no lugar Aqui ele praticamente já entra dentro Só que nós não interessa nisso Nós queremos fazer o seguinte A gente vai Em vez de colocar ela agora aqui A gente vai aquecer E vai apertar ela mais pra dentro Um pouquinho Pra ela encaixar ali pessoal Então a gente vai colocar ela ali dentro Olha aqui Botamos fogo O primeiro que ficou bem Pra soldar E vai esquentar Um pouco Quando se aquece um pouco Ela entra ali E a solda Vai derretendo Então A gente vai passar ali E vai derretendo A paz Tá A paz Pimola E vai derretendo A paz E vai derretendo Só A paz A paz Pimola Pimola E aí O que é que é? Aí é O que é que é? Agora vamos fazer o que é que é que é que é que é a nossa solta E aí E aí O que é que é que o governo sobe ne? Tem muito que pegou muito bem Perfeito saudado bem saudado agora sim agora vou apagar esse foguinho aqui vamos esperar esfriar um pouco né pessoal porque nós não podemos colocar a válvula schreider agora até que tá quente porque se colocar de qualquer maneira nós vamos estragar a válvula que é aquela pecinha que eu mostrei para vocês então o que a gente vai fazer enquanto lá esfria enquanto esfria daquele lado nós vamos soltar aqui vamos cortar que essa pontinha vamos passar uma serrinha aí pessoal vamos cortar aquela pontinha para nós colocar outro capilar para aumentar aquela peça que a gente vai usar para tirar o ar aí galera vamos continuar já cortamos ali a gente já cortou aquela cortamos aquela aquela pecinha ali aqui pessoal para poder colocar o novo a nova peça de capilar a gente aqui vai tirar com o calor porque se cortamos aqui não deu espaço para as duas peças juntos elas têm que entrar junto então a gente a gente vai cortar tirar esse bico aqui ó e aí vai dar espaço de sobra para colocar os dois capilar juntos a gente vai dar espaço de sobra para colocar os dois capilar juntos então a gente vai desligar ele aqui e vai novamente fazer a gente fazer a continuação desse trabalho como vai ser a gente vai colocar aqui dentro ó tá quente tá não esqueça que tá quente certo olha aí tá tão quente que tá saindo vapor aqui tá quase curto só que já a gente vai dar certo colocamos aqui colocamos o outro esse pedacinho curto esse é é o chamado rabicho né que é para tirar todo o ar é para tirar o ar para não acontecer de ficar a área ali dentro né tem que tirar esse ar para poder fazer o serviço correto fechar bem não é não é não é não é Tenho certeza que não tem arrasamento. Se tiver arrasamento, tem que aguardar até sair todo esse calor. Tem que esperar sair todo esse vapor de gás que tem dentro, porque senão não fecha. Então, como não é bom ficar soldando esse gás, olha aí, o furinho tem que aguardar sair. Está saindo fumaça, saindo pressão. Então, a gente volta com vocês na sequência, no próximo vídeo aí, que vai estar no canal Cursos Grátis. Tá, pessoal? Aqui é início e daí a continuação vai encontrar no canal Cursos Grátis. Tá ok? Até o próximo. Tchau.